Talvez a imagem mais marcante que fique dessa devastação que está acontecendo no Rio Grande do Sul seja a de um cavalo em cima de um telhado, ilhado no meio de uma enchente. É uma imagem completamente distópica. É uma imagem daquelas que a gente só consegue imaginar em filmes de destruição, de desastres, que a gente costumou chamar de desastres climáticos, mas que a gente sabe que tem responsáveis. A gente sabe que é uma conta que está chegando por conta de irresponsabilidade de políticos e da irresponsabilidade de várias gerações que não se preocupam com o que está acontecendo no mundo e nem com que mundo a gente vai deixar para as gerações que vão chegar aqui. Não é que a imagem do cavalo seja a mais importante. Eu mesma vi algumas coisas muito mais tocantes, como um pai que pegou uma mochila e colocou um bebê de oito dias para conseguir fugir da água que estava tomando a sua casa. Foi muito triste ver o desespero daquele pai, mas felizmente ele conseguiu salvar aquele bebezinho. de oito meses, gente, pensa no tamanhinho. Mas a gente vai lembrar desse cavalo. E por que essa imagem é tão forte? E por que essa imagem talvez seja a imagem que represente esse momento que a gente está passando? Esse momento de tanta tristeza que os gaúchos estão passando, mas que está sendo sentido, felizmente, pelo país todo. Talvez seja essa imagem porque todo mundo se uniu em torno da solidariedade por aquele animal que estava ali. Não teve discussão, não teve briga por narrativa, não teve gente querendo ter protagonismo nessa situação. E os bombeiros que se reuniram ali, naquela força-tarefa para resgatar aquele cavalo, falaram que muito daquilo aconteceu pelo clamor da população. Porque estava todo mundo nas redes sociais cobrando que aquele cavalo fosse salvo, pedindo para que mandassem o resgate. Esse cavalo estava num lugar de difícil acesso, quatro quilômetros e meio do ponto mais perto, do ponto seco mais perto daquele telhado onde ele estava. E isso me fez pensar no que a gente é como nação, no que a gente é como povo. Eu acho que muitos de nós levaram um susto nos últimos anos ao ver a face do brasileiro, uma face que a gente não esperava. Uma face muito assustadora, manipuladora, preconceituosa, mesquinha, mentirosa. A gente tem um símbolo, né? E acho muito importante essa coisa dos símbolos, mas a gente tem um grande símbolo desse tipo de brasileiro, que se chama Jair Bolsonaro. Mas a gente viu que ele não era o único. A gente viu o que aconteceu na pandemia. A gente viu que o negacionismo das pessoas acabou provocando na pandemia, provocando mortes, provocando perdas, provocando uma falta de união que a gente precisava, que era essencial para que a gente saísse daquela pandemia mais forte, com menos mortes, mais unidos com o país. Não foi isso que aconteceu. Apesar de que a gente viu muitos exemplos de solidariedade, a gente viu uma coisa que está se repetindo agora, a união das pessoas. Mas naquela época, não foi o país inteiro. Naquela época a gente viu alguns... Naquela época a gente viu uma parte da sociedade se mobilizando, comprando cestas básicas, tentando ajudar, enfim, comunidades inteiras que tinham perdido emprego ou que estavam sem emprego, que estavam sem poder trabalhar, sem sair de casa, sem ter dinheiro para o seu sustento. E foi muito emocionante. E eu estou vendo exatamente esse movimento agora, só que numa dimensão muito maior. Muito maior. E eu vou dizer para vocês, eu não sei se vocês estão tendo esse mesmo tipo de impressão, os últimos dias me deram uma sensação muito boa de ser brasileira. Me deram um orgulho muito grande dessa cooperação das pessoas, desse sentido de pertencimento de pessoas. Eu estou vendo nas minhas redes sociais, mas eu estou vendo meus grupos no WhatsApp, eu estou vendo gente, enfim, do Brasil inteiro se mobilizando, pessoas que estão em Portugal, brasileiros que estão em Portugal, estão se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. E isso não vai poder parar agora. A gente vai precisar dessa ajuda, a gente que eu falo, a gente como sociedade. A gente vai precisar manter esse senso de comunidade durante os próximos meses, talvez durante o próximo ano. porque o processo de reconstrução de um Estado inteiro vai ser muito longo. E não é só a infraestrutura do Estado, as casas, as estradas, as indústrias. A gente está falando da reconstrução de um povo. A gente está falando de uma reconstrução psicológica dessas pessoas, um renascimento como cidadãos. Eu tenho conversado com muitos amigos que são gaúchos, pessoas, inclusive, que estão lá, que estão na linha de frente, trabalhando, ajudando. E o desespero na voz deles, a tristeza na voz deles é enorme. E são pessoas que estão, de certa forma, protegidas, mas que estão vendo a sociedade destruída. E estão vendo as pessoas com as vidas despedaçadas. Além de lidar com a incerteza, além de lidar com falta total de perspectiva do que vai acontecer, essas pessoas estão tendo que lidar com o medo de estarem em lugares sem saber o que pode acontecer, por exemplo, quando anoitece. As notícias são devastadoras de meninas e mulheres que foram violadas. Algumas pessoas foram presas por conta de violência física, de gente brigando dentro desses alojamentos, mas também de estupro. O que é ainda mais devastador. Essas pessoas estão fisicamente e psicologicamente vulneráveis e ainda estão enfrentando esse tipo de brutalidade. E eu não vou colocar numa escala do que é mais brutal. Porque sofrimento, gente, a gente não coloca em níveis. Isso daqui é mais sofrimento do que os outros. A questão é que um sofrimento está vindo para se somar aos outros. E isso é muito triste, é muito devastador. Então, a imagem daquele cavalo sendo resgatado depois de ficar praticamente um dia todo em cima de um telhado, certamente estava exausto, com fome, cansado, com sede, ele estava desidratado, segundo os veterinários que cuidaram dele, é uma imagem positiva, é uma imagem inspiradora que faz com que a gente continue acreditando que as pessoas estão lá envolvidas e preocupadas e que não só as pessoas, mas os animais também importam. E claro que os animais importam. Não sei vocês, mas eu sou muito viciada em ver na internet, no Instagram, esses vídeos de animais sendo resgatados, cachorros, gatos principalmente, porque eu sou gateira, e sendo resgatados e sendo acolhidos, sendo tratados, sendo adotados e tendo uma vida melhor. E é positivo, por exemplo, que alguns animais virem símbolo de algumas lutas. A gente, não sei se vocês se lembram da orca Tílicum, que vivia em cativeiro, era usada para shows acrobáticos, e ela matou três pessoas, inclusive a treinadora dela, e virou um grande símbolo da luta de ativistas contra o uso desses animais ou de qualquer outro animal em cativeiro. Como é que você coloca uma baleia de não sei quantos metros, não sei quantas toneladas, dentro de uma coisa que é parecida com um aquário? Quero deixar uma dica aqui para vocês, se não assistiram Blackfish, que é sobre a Tílicum e fala das consequências de você criar esses animais dentro de cativeiro. Tem um outro documentário, esse sim, acho que ganhou um Oscar, se chama The Cove, que é sobre a captura de golfinhos e também o que acontecia com esses golfinhos em cativeiro. Agora, no mundo, há pessoas também que viraram sinônimo de tragédias ou de atentados. Eu acho que uma das mais famosas é a Malala, que sofreu um atentado do Talibã, porque era uma menina que simplesmente queria estudar e depois virou um símbolo internacional, exatamente, em relação a essa luta. Outra pessoa, uma criança, um menino de três anos, o Alan Kurdi, que virou um símbolo também dos refugiados, um menino de três anos que acabou se afogando, estava fugindo de guerra e acabou se afogando. Aquela foto, gente, eu acho que eu passei algumas noites sem dormir com aquela foto na cabeça. E talvez o maior símbolo dessas tragédias provocadas pelo homem seja a vietnamita correndo nua depois de um ataque com bomba. Essa é uma outra foto que quando as pessoas querem mostrar, tentam mostrar os horrores das guerras, essa é uma foto muito significativa. Mas o que eu quero dizer para terminar esse vídeo é que eu senti um alento muito grande nos últimos dias vendo as pessoas tão engajadas. E se você deixa as redes sociais um pouco de lado, você também acaba nem lendo. As pessoas brigando nas redes sociais, tentando controlar a narrativa, apontando o dedo. Esses dedos têm que ser apontados, sim, para a classe política, mas não do jeito que eu vi. Eu vi gente dizendo que os nordestinos não deveriam fazer nenhum tipo de doação para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul foi quem ajudou a eleger o Bolsonaro. Do mesmo jeito que vi do outro lado, pessoas de direita, espalhando fake news, atrapalhando esse processo todo, deixando as pessoas desconfiadas se estão fazendo, se está valendo a pena fazer as doações que estão fazendo. Então, sobre isso, conversa com seus amigos, procura canais oficiais, pede indicação de pessoas que sabem exatamente que essas doações vão chegar onde elas precisam. a gente tem no meio, nos vídeos têm sido colocados uma lista de lugares para onde essas doações podem ser mandadas. Vamos continuar ajudando. O Rio Grande do Sul está precisando e vai precisar durante muitos meses. Se você tem amigos gaúchos, mesmo que eles não estejam no Rio Grande do Sul, manda uma mensagem. Eu tenho visto como os meus amigos que moram aqui no Rio de Janeiro ou moram em São Paulo, como eles estão sensibilizados, impactados, porque certamente muitos têm familiares, muitos têm amigos, muitos estão vendo o lugar onde cresceram totalmente destruído. Isso ajuda muito. Essas pessoas perceberem que não estão sozinhas e contam com a empatia, sabe, dos seus amigos, é muito importante. Vamos junto? Tchau, 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 tchau Obrigado.